Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui na cozinha da minha casa de novo que hoje vou fazer um almoço saboroso um camarão na chapa, galera! Quer que vocês acompanhem o vídeo até o final se gostar do vídeo já deixa aquele like deixa muitos comentários, sugestões de vídeos igual a galera tudo está fazendo, estou gostando muito e eu quero agradecer os 6 mil inscritos que já chegou aos 6 mil inscritos e se você estiver chegando aqui agora se inscreva no canal para ajudar a gente a bater a meta dos 10 mil beleza? então vamos lá para o vídeo galera, o camarão está aqui, eu deixei na água porque ele estava congelado para descongelar eu vou mostrar para vocês como que limpa um camarão é super simples fácil e não exige muita técnica não está aqui o camarão para quem quiser limpar tem muita gente que gosta dele com casca tem muita gente que gosta dele sem casca muita gente já faz assim inteiro e aqui ele não está limpo, só está só sem a cabeça aí para ficar um camarão para a criança comer, todo mundo comer legal primeiro vocês com a unha mesmo assim, com a mão quebra esse rabo porque ele tem um espeto aqui acaba furando a língua e puxa aqui as perninhas esse é o jeito correto de limpar aí galera uma pinça aqui assim vocês vêm aqui e vocês vão ver uma veinha nele aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar direto na câmera dá para ver aqui a veinha vocês puxando aí vai sair inteirinho tá vendo, essa aqui é uma tripinha que está aí o cocôzinho vamos dizer assim do camarão a sujeita dele está aqui com muita quantidade ele vai dar um sabor meio estranho no camarão desse jeito aqui vai ficar o camarão limpo com casca para quem gosta com casca e para quem não gosta com casca é só retirar a casca muito simples aí já está um camarão limpo sem casca eu particularmente eu gosto dele com a casca então a maneira que eu limpo ele aqui é só tirar aqui o rabinho eu nem tiro de todos não só tiro de alguns tirar as perninhas aqui e tirar a tripinha aí o camarão fica super limpo e o sabor original dele sabor gostoso não dá aquele amargo na boca e nem cheiro também no camarão e aí galera agora eu vou limpar todo o meu camarão aqui para eu poder fazer o meu almoço ali o camarão na chapa vai ser o almoço de hoje beleza terminando aqui eu volto aí galera depois dele todo limpo que eu tirei as perninhas e a sujeirinha de dentro ele ficou desse jeito não tirei a casca agora está limpinho e não vai ter aquele gosto de lama porque esse aqui é um camarão sete barba ele é bem grande tem muita carne e aquela tripinha no meio dele se não tirar vai ficar com gosto de terra mesmo bem com gosto de lama então como vocês já aprenderam a limpar agora eu vou temperar e fazer aqui na chapa aqui está a minha grill eu não vou pisar da tampa vou retirar a tampa e agora eu vou ligar ela né para ir aquecendo aí já está aquecendo jogar um óleo de oliva azeite de oliva né o mais certo a dizer e deixar ela esquentar bastante o meu camarão está aqui galera já temperado alho sal tempero aqui é tempero completo super simples aí você pode temperar do gosto que vocês quiserem e agora é só eu jogar aqui ó na chapa e esperar ele fritando e aí galera já começa já começa já fritar olha o barulhinho e já começa a ter sair um cheiro gostoso aqui ó o meu almoço de hoje vai ser esse meu almoço de hoje vai ser esse aqui é o camarão na grill e olha galera fica bonito ó limpinho sem as patinhas com o casco e tirar da tripa também aí galera ó já vermelhinho camarãozinho e tal no ponto agora eu vou acrescentar mais alguns ingredientes aqui pra ele ficar mais gostoso vou colocar aqui ó azeitona em conselha já picadinha hum ó que gostoso colocar aqui galera também ó alcaparra um pouco de alcaparra sabe e vai sair mexendo ó hum vai ficar uma delícia vou colocar ela todinha e galera ó agora o cheiro ficou top viu você tem que experimentar galera tem que experimentar fazer porque é muito bom vou colocar aqui galera também ó uma pimentinha de cheiro galera deixa like muito like aí mesmo nesse camarãozinho aqui ó na chapa deixa sugestões de vídeo galera que vocês querem que eu faça aqui em casa geralmente eu tô fazendo esse vídeo aqui de comida no domingo tá sábado e domingo eu venho pra cozinha e faço aqui pra galera meu menino gosta demais quando eu faço a minha esposa também então deixa like deixa sugestão de vídeo aí se você estiver chegando no canal aqui agora se inscreva eu tô pedindo a galera aí pra se inscrever que tem uma meta pra chegar aos 10 mil inscritos eu coloquei até o final do ano mas se chegar antes eu ficar muito contente e novamente agradecer a todos aí que se inscreveram no canal cheguei a 6 mil inscritos tô muito contente com isso e eu fazendo um canal aqui junto com vocês muita sugestão aqui a galera mandando e eu vou falando no próximo vídeo galera eu vou fazer vou colocar o nome tá na tela aqui no cantinho de quem deu like e de quem deixou comentários nesse vídeo aqui tá e quando chegar a 10 mil eu vou fazer a minha primeira live e vou fazer live promocional tá vou sortear alguns pics aqui pra galera então vai compartilhando o vídeo se inscreva aí deixa comentário que eu já falei sugestões o like e quando eu chegar a 10 mil quando o canal chegar a 10 mil inscritos aqui bater a meta dos 10 mil que eu tô colocando pro final do ano mas quanto mais rápido chegar melhor é né eu vou fazer o vídeo promocional a live no caso a minha primeira live aqui no canal então acho que é só isso eu vou ficando por aqui nesse vídeo que agora eu vou almoçar vou mostrar aqui eu fazendo meu prato pra encerrar o vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo fui Tchau Tchau